Olha, está internado na Santa Casa de Arassatuba, um instrutor de 39 anos que foi baleado em um assentamento rural ontem à noite. A repórter Michelle Bacelar está em frente ao hospital e ao vivo tem as informações pra gente. Ótimo dia pra você, Michelle. A polícia já tem pistas de quem pode ter feito isso? Ótimo dia pra você também, Casa Grande. Pra quem acompanha a gente, já sim viu, Casa Grande. Isso porque a vítima conseguiu dizer aí no momento em que estava sendo socorrida o nome de quem pode ter atirado nela. Ela não deu mais informações aos policiais porque ficou desacordada. De acordo com o boletim de ocorrências, o homem levou um tiro na cabeça, foi baleado na cabeça no assentamento Chico Mendes, na zona rural de Arassatuba. E o que chama a atenção aí nessa história toda é que ele conseguiu pegar o carro e dirigir aí cerca de 30 quilômetros até o bairro Jardim TV, na zona norte da cidade. Foi quando não aguentou mais e pediu socorro. Ele foi trazido aqui pra Santa Casa de Arassatuba, de onde a gente fala ao vivo, onde permanece internado. De acordo com o hospital, ele teve traumatismo crâniano. E além disso, ele tem alguns ferimentos pelo corpo que indicam aí que ele pode também ter sido agredido aí antes de ser baleado. A Polícia Civil já fez, já abriu um inquérito pra investigar este caso e descobrir aí o que pode ter motivado esse crime, essa tentativa de homicídio. Ele segue então internado sem previsão de alta e o estado de saúde dele é estável, Casa Grande. Até o momento, ninguém foi preso. É com você. Tá certo, Michele. Obrigado pela participação.